Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, gente? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, a videoaula da semana, um pouquinho diferente, eu aqui, né, frente a frente aqui com vocês, não só as mãos, por enquanto, nós vamos fazer na aulinha de hoje a tampa da caixa acoplada, gente, olha só, do nosso jogo de banheiro rústico, que as outras peças já estão todas disponíveis aí no canal pra vocês, tá bom? Eu vou estar deixando passando bem aqui em cima, ó, nos cards, é só você clicar e vai direto pra fazer as outras pecinhas. Só faltava a tampa da caixa acoplada e nós vamos fazer hoje. A lista de materiais está passando aí no rodapé do seu vídeo, eu vou trazer várias dicas de tamanho também, pra você fazer maior ou menor, caso você precisar aí, tá bom? Mas a medida da minha peça aqui, olha, nós ficamos com 33 centímetros aqui de comprimento, gente, ó, nessa parte de cima, 33 centímetros, ficamos com 19 centímetros aqui na parte da largura, que é essa parte de cima aqui, tá? E ficamos com 17 centímetros de altura, que é essa parte toda que veste a nossa tampa aí, 17 centímetros. Você pode fazer maior que eu trago todas as dicas aí pra vocês, tá bom? Lembrando vocês também que todos esses materiais que eu utilizo em minhas videoaulas, vocês encontram com segurança e com facilidade, gente, lá no site do Armarinho São José. É parceiro aqui do canal, um site total confiança. O link também está passando aí no rodapé do seu vídeo e consta logo abaixo na descrição do vídeo. É só você clicar e ir lá conferir as ofertas, fazer suas compras com segurança e tranquilidade, receber na comodidade de sua casa. Quero convidar vocês também a ver esse vídeo que eu estou deixando passando aqui nos cards também, pra vocês verem aqui, ó, o meu cantinho de gravação, como eu gravo as videoaulas pra vocês. Então, clica aí e vai lá. É um novo canal meu de rotina, você acompanha a minha rotina diária da minha família, minhas faxina, como que eu gravo minhas videoaulas e meu cantinho aqui. É muito bacana a gente compartilhar isso com vocês, tá bom? Então, entra lá e também no final do vídeo vai estar constando também esse vídeo, mostrando como que eu gravei essa peça aqui pra vocês e meu cantinho de gravação. Eu espero vocês lá no meu outro canal também. Família Fitipaldi, tá bom? Um beijo e boa aula! Bom, pessoal, pra iniciar a nossa peça da tampa da caixa acoplada do nosso joguinho de banheiro rústico, nós vamos precisar também, além da lista de materiais que eu deixei pra vocês, uma argolinha de acrílico, olha, essa daqui tem cinco centímetros, tá? Você pode usar também uma menorzinha que tem de três centímetros, tá jóia? Uma dica muito importante que eu quero trazer pra vocês antes de iniciar a nossa videoaula, olha, que eu sempre deixo, gente, esta amostrinha aqui guardada pra quase todos os meus modelos de caixinha acoplada. Essa medida aqui, conforme vocês estão vendo aí na imagem, ela dá certinho na largura da minha caixa acoplada. Fica faltando, olha, um pouquinho pra completar aqui, ó, no comprimento, que é em torno de dez centímetros pra cá e em torno de dez centímetros pra cá. Já vai vestir a caixinha acoplada minha aí na minha medida. Caso a sua seja aquela bem quadradona maior, essa medida também é o ideal você ter. Caso você precisa acrescentar, é só você fazer mais voltas aqui depois que eu vou explicar, tá jóia? Então, nós vamos fazer este modelinho aqui agora, iniciando já encapando aqui, ó, a nossa argolinha de acrílico, tá bom? Como eu vou usar aqui o barroco natural da Círculo, então, eu vou prender este meu fio aqui na minha argola. Aí, você usa a cor de sua preferência aí. Pego a minha argolinha e dou um nozinho, olha. Bem apertado, tá, gente? Se preferir, dê mais um nozinho. Feito isso, você já deixa esse fiozinho aqui, ó, essa sobrinha, pra você ir trabalhando sobre ele. Busca lá o seu fio e já começa aqui o seu primeiro pontinho baixo, olha. Um pontinho baixo, eu faço uma correntinha pra poder dar a altura, já conto como meu primeiro ponto baixo. Eu vou trabalhar aqui quarenta pontos baixos em volta da minha argola. Então, este é o primeiro, eu vou buscando o meu fio e fazendo meus pontinhos baixos. O segundo, o terceiro, já vou trabalhando sobre este fiozinho também. Bom, gente, aqui eu já estou com trinta e seis pontos baixos. Aí, eu dou uma puxadinha pra caber os demais. Trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove e quarenta. Certo? Preenchi toda a minha argolinha, olha. Já vim trabalhando sobre esse fiozinho, já está presinho, depois é só cortar essa sobrinha. Feito o último pontinho baixo, eu venho, olha, na segunda correntinha. Lembra que eu fiz um pontinho baixo e subi uma correntinha pra dar a altura? Eu venho nessa segunda, ó, e faço um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, eu vou dar segmento agora na parte dos leques. Que é subindo três correntes daqui já, a altura do meu primeiro ponto alto. Laço o fio, eu volto no mesmo pontinho onde eu finalizei, faço mais um ponto alto. Então, eu já tenho dois pontos sobre o mesmo ponto de base. Laço, eu venho no segundo pontinho baixo, no do lado, e faço o meu terceiro ponto alto. Então, eu fiz aqui, ó, a metade do meu leque. Duas correntes, venho no pontinho baixo do lado e faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E no do lado, eu faço apenas um. Então, eu já formei aqui o meu leque. Três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Feito aqui, então, meu primeiro leque, agora eu faço uma correntinha de intervalo, laço o fio e pulo dois pontinhos de base. Um, dois. Eu venho no próximo, agora eu vou fazer aqui um grupinho de três pontos altos. Então, eu venho nesse pontinho baixo e faço dois pontos sobre o mesmo ponto. E no próximo, eu faço apenas um. Então, eu tenho aqui agora um grupinho de três pontos altos. Vai ser sempre assim, um leque, um grupinho de três pontos altos. Um leque, um grupinho de três pontos altos. Até finalizarmos, a gente vai ficar com quatro leques e quatro grupinhos de três pontos altos. Olha só. Uma corrente, laço, pulo dois pontinhos baixos. No próximo, eu vou iniciar o leque, sendo que no mesmo pontinho baixo, eu faço dois pontos altos. Dois sobre o mesmo ponto. No próximo, eu faço apenas um. Faço duas correntes de intervalo, duas correntes de intervalo. No próximo, eu faço dois pontinhos altos. E no próximo, apenas um. Então, eu repeti o meu leque, olha só. Que ficou exatamente igual o meu primeiro leque. Dois pontos altos sobre o mesmo ponto, no próximo, apenas um. Duas correntes, no próximo, dois pontos altos. No mesmo ponto, e no próximo, apenas um. Agora, eu vou repetir o meu bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, pulo dois pontinhos baixos. No próximo ponto baixo, eu faço dois pontos altos sobre o mesmo ponto. E no próximo, eu faço apenas um. Então, eu já repeti o meu grupinho de três pontos altos. Olha como vai ficando quadradinho. Já tenho dois leques e dois grupinhos de três pontos altos. Agora, é só repetir, tá? Uma corrente, pula dois pontinhos baixos. E no próximo, você vai repetir aqui, ó, a sequência dos leques. Depois, repete a sequência dos grupinhos. E eu já volto finalizando aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui já estou finalizando o meu último grupinho, olha, de três pontos altos. Dois sobre o mesmo ponto e um no próximo. Sempre pulei dois pontinhos baixos, tá? De intervalo. E já completei aqui, ó, o meu quadradinho. Um, dois, três, quatro leques. E um, dois, três, quatro grupinhos de três pontos altos. Uma corrente. E aqui foi onde nós iniciamos, aonde subimos, olha, aquelas três correntinhas. Vem na terceira, ponto baixíssimo. Pra dar segmento agora às próximas carreiras, gente, vai ser sempre assim, olha só. No modelinho aqui, ó. Sempre leque dentro de leque. E sempre bloquinho de três pontos altos nos demais intervalos. Aqui, ó, é a nossa primeira carreira. Que é essa a qual acabamos de fazer, olha só. Então, a gente precisa fazer aqui mais três carreiras. Sendo sempre como eu citei, leque dentro de leque. E bloquinho de três pontos altos nos demais espaços. Pra isso, toda vez que finalizar aqui, ó, a gente vai caminhar até o intervalinho do nosso leque. Então, eu venho no próximo ponto, com ponto baixíssimo. E no próximo também. Pra chegar no intervalo, eu entro aqui no intervalo e faço um baixíssimo. Então, eu cheguei já no meu intervalo. Pra iniciar toda a carreira, você vai subir três correntes, altura de um ponto alto. E vai fazer leque dentro de leque, que é um ponto alto, o qual já conta como essas três correntes. Laça o fio, o segundo. Laça o terceiro. Duas correntes de intervalo e mais três pontos no mesmo intervalo. Um, dois e três. Então, eu já construí aqui, ó, leque dentro de leque. Em todos os leques, a gente vai repetir esse mesmo procedimento. E nos demais espaços, onde não for leque, sempre uma corrente, vem no espaço, somente três pontos altos. Uma corrente, vem no próximo espaço, somente três pontos altos. Uma corrente, o próximo espaço, olha só, é um leque. Então, eu repito o meu leque. O leque sempre é, olha, três pontos altos no mesmo intervalo. Duas correntes e mais três pontos altos. Formando já aqui o meu segundo leque. Olha só. Leque dentro de leque e bloquinho de três pontos altos. Agora, é só repetir dando a volta. Três pontos altos nos intervalos e onde for leque, leque dentro de leque. Bom, gente, finalizando aqui, então, mais uma carreira. Meu último bloquinho aqui de três pontos altos. Eu faço uma correntinha de intervalo e finalizo, gente, olha, sempre aqui na terceira correntinha, tá? Pra ficar bem retinho o nosso trabalho. Ponto baixíssimo. Certo? Olha como que nós estamos, bem quadradinho. Bom, gente, agora é só repetição. Você sempre vai fazer aquela dica que eu dei. Vai caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho do leque. Então, eu venho no próximo, um baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Cheguei no intervalo, mais um ponto baixíssimo. E dá início à próxima carreira. Aqui, no caso, a gente precisa de mais duas carreiras exatamente igual às anteriores. Então, eu subo aqui sempre três correntes, que faz a vez de um pontinho alto. E termino o meu leque com mais dois pontos altos. Duas correntes e mais três pontos altos no mesmo intervalo. Ou seja, eu fiquei aqui com leque dentro de leque. Certo? Faço uma corrente, bloquinho de três pontos altos nos demais intervalo e leque dentro de leque. Vai ficar assim, gente, ó. Com uma, duas, três, quatro carreirinhas, né? Tá do lado da vez? Quatro carreirinhas de bloquinhos de leque dentro de leque e nos demais espaços, bloquinho. Repare que eu estou iniciando a terceira. Então, eu vou aqui construir minhas quatro carreiras e já volto aqui juntinho com vocês, tá bom? Bom, gente, voltando aqui, eu já adiantei a minha carreirinha, estou fazendo o meu último bloquinho de três pontos altos. Fiz uma correntinha e faço o meu último bloquinho. Três pontos altos. Uma corrente e finalizo sempre na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Então, olha só. Eu concluí aqui as minhas quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Agora, o que a gente vai fazer? Eu já cheguei, olha, na amostrinha que eu passei pra vocês aí. Se vocês quiserem deixar guardada essa amostrinha, gente, é muito bacana. Vai ser útil pra vocês fazerem aí outros modelos de tampa de caixa acoplada. Pois agora, a gente precisa acrescentar, ó, somente em torno de dez centímetros pra cada lado. Dependendo aí do pontinho de cada uma de vocês, tá? O meu pontinho, ele é bem apertado. Se o seu for mais soltinho, às vezes, nove centímetros, você já chega na medida. Mas, olha só que bacana. Exatamente igual, ó, o outro quadradinho que eu mostrei pra vocês, certo? Agora, a gente vai acrescentar pra cá. Vamos fazer isso juntinhos, então. O que que eu faço aqui? Eu vou caminhar até o intervalinho do leque também, com ponto baixíssimo. Agora, eu não vou trabalhar circular. Ponto baixíssimo no intervalo também. Eu vou trabalhar somente crescendo pra cá, em torno de dez centímetros. Depois, eu corto o fio e faço o mesmo procedimento na parte de baixo. Pra isso aqui, eu vou subir, olha, cinco correntinhas. Uma, duas, três. Que faz a vez de um ponto alto e duas correntinhas de intervalo. Aqui no cantinho, tá? Viro a minha peça, laço o fio e já venho direto aqui nesse intervalinho, olha, e faço um bloquinho de três pontos altos. Ou seja, agora, nós teremos aqui bloquinho de três pontos altos nos demais espaços, com uma correntinha de intervalo. E aqui no finalzinho, a gente vai finalizar, perdão, com um bloquinho vazio, assim como nós iniciamos, tá? Então, nos demais intervalos, olha, três pontos altos. Uma corrente, próximo bloquinho, três pontos altos. Vou adiantar aqui o meu e já volto finalizando aqui juntinho com vocês, tá? Sempre com uma corrente e bloquinho de três pontos altos. Bom, pessoal, finalizando aqui minha carreira, uma correntinha. Aqui no finalzinho, ó, eu faço duas correntinhas. Pois, aqui eu subi cinco. Três, faz a vez de um ponto alto e duas de intervalo. Então, eu faço duas. E um pontinho alto bem aqui no pezinho, olha, do meu leque da carreira anterior. Bem aqui no cantinho, pra ficar bem certinho, olha só. Fiquei com um bloquinho vazio e aqui também, bloquinho vazio. Agora, esse bloquinho vazio, a gente vai preencher ele. Como que vamos fazer isso? Subindo três correntes, altura de um ponto alto, viro o trabalho. E no intervalo, eu faço dois pontos altos. Ou seja, fiquei com um bloquinho de três pontos altos agora aqui no início. Uma corrente e segue nos demais espaços, fazendo um bloquinho de três pontos altos. Certo? Uma corrente e bloquinho. No final, eu volto juntinho com vocês. Bom, gente, já estou finalizando aqui mais uma carreira, olha. Essa eu iniciei com um bloquinho de três pontos altos, tá? Uma correntinha aqui nesse intervalinho, meu último bloquinho. Eu faço aqui, ó, dois pontos altos no intervalo. Um e dois. O terceiro, gente, eu faço sobre a terceira correntinha pra ficar bem retinho aqui. Uma, duas, três, olha. Dá uma puxadinha, tá? Pra você achar a terceira correntinha aqui certinho. Bem no pezinho da terceira correntinha, eu faço o meu terceiro ponto alto. Olha como que fica. Exatamente igual iniciamos. Então, eu já fiz aqui duas carreiras. E aqui sempre será assim. Uma carreira com bloquinho vazio, uma carreira com bloquinho cheio. Uma carreira com bloquinho vazio, uma carreira com bloquinho cheio. Então, agora será uma carreira com bloquinho vazio. Eu subo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Viro o trabalho, laço o fio, já venho no próximo intervalinho e faço bloquinho de três pontos altos. Dois e três. Então, repare, eu fiquei com bloquinho vazio aqui agora, ó. Sempre assim, bloquinho vazio, bloquinho cheio. Bloquinho vazio na próxima, bloquinho cheio, exatamente igual a anterior. E segue uma corrente e bloquinho de três pontos altos. Finalizando aqui, uma corrente. Próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. E pra finalizar, gente, ficar exatamente igual aqui onde eu subi cinco correntes, pois dois é de intervalo. Duas correntes e três faz a vez de um ponto alto. Então, eu faço duas correntes e faço um pontinho alto, ó, sobre a terceira correntinha aqui, ó, bem no pezinho. Um pontinho alto. Então, eu fico com bloquinho vazio aqui, exatamente igual eu iniciei. Agora, é só repetição. A próxima carreira será bloquinho cheio. Você olha aqui, exatamente igual essa primeira carreira. Sobe as três correntes aqui no início, uma, duas e três, vira o trabalho e preenche esse mesmo espaço com mais dois pontos altos. Ficando com bloquinho cheio aqui no início. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. E segue até o final. Lá no final, olha só, vamos vir trabalhando os bloquinhos. Você vai fazer aqui dois pontos altos e o terceiro sobre a terceira correntinha. Exatamente igual fizemos aqui, tá? Você vai fazendo dessa forma até você atingir aproximadamente dez centímetros. Olha, aqui eu já estou com quatro centímetros. Eu vou trabalhando assim até eu atingir dez centímetros. Então, eu acredito que eu vou fazer mais umas três carreiras. Mas eu volto mostrando a quantidade de carreiras que eu trabalhei. Bom, gente, já concluí aqui as minhas carreiras. Olha só, medindo aqui, ó, da primeira carreirinha trabalhada, eu já tenho aqui exatamente dez centímetros. Olha só. Se você precisar maior, você faz mais carreira. Porque agora nós vamos cortar o fio e fazer o mesmo procedimento lá na outra lateral. E eu fiz aqui um total de sete carreiras. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sempre destacando aqui no início, uma carreira com bloquinho vazio, uma carreira com bloquinho cheio. Vazio, cheio, vazio, cheio. Finalizei com bloquinho vazio nas duas pontas. Agora, eu vou cortar o meu fio. Dou um nozinho aqui, ó, pra não escapar. Meu último pontinho alto. Dou um nó. Depois, eu deixo essa pontinha pra mim fazer o arremate, certo? Agora, eu viro a minha peça. Vou engatar o meu fio bem aqui no cantinho do leque, olha. E fazer sete carreiras exatamente igual eu fiz aqui na parte de baixo. Então, prendi aqui bem no cantinho do meu leque. E vou começar aquele mesmo procedimento que eu comecei a primeira carreira aqui. Subindo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço, venho no próximo intervalinho, bloquinho de três pontos altos. Então, agora, não há necessidade de eu acompanhar aqui com vocês. É uma carreira com bloquinho vazio no início, a próxima é bloquinho cheio. E aqui, sempre uma correntinha e nos espaços, bloquinho de três pontos altos. Então, essa daqui é a minha primeira carreira. E a gente trabalhou sete carreiras no total. É só você olhar aqui e repetir ele na parte de cima, tá joia? Então, eu estou iniciando a primeira carreira, vou trabalhar por sete carreiras e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, aqui eu estou finalizando a minha sétima carreira aqui do outro lado também. Olha só, aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, a sétima. Estou finalizando aqui. Aqui no finalzinho, duas correntes e um pontinho alto sobre a terceira correntinha. Ficando com bloquinho vazio também, certo? Olha, então, a primeira fase concluída aqui. Lembrando que, se você quiser mais comprido, é só você acrescentar mais carreira aqui de bloquinho. A mesma quantidade que fizer deste lado, faça do outro lado também, tá, gente? É assim que você define aí o tamanho, o comprimento e a largura da sua caixa acoplada. Agora, no vestimento dela, na parte da altura, você pode trabalhar quantas carreiras você quiser aí, tá bom? Bom, feito isso, repare que nós sinalizamos, ó, do lado avesso da nossa peça. Este é o lado direito. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou subir aqui três correntes. Uma, duas, três. E vou virar o meu trabalho para o lado direito, olha. Certo? Estando do lado direito, eu faço aqui dentro mais dois pontos altos. Agora, eu vou trabalhar circulando toda a minha peça, não indo e voltando, tá bom? Uma corrente, faço os bloquinhos aqui, por enquanto, normalmente ainda. Três pontos altos, uma corrente. Finalizando aqui, olha só. Meus bloquinhos, todos com uma corrente. Eu faço uma corrente e aqui, nesse intervalinho, eu faço apenas três pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó. Nesse intervalinho do canto. Um, dois, e três. Uma corrente. Agora, eu vou trabalhar por toda essa lateral maior aqui da minha peça. Fiz uma corrente, laço o fio. Eu já venho nesse intervalinho, gente, eu vou pular todo esse bloquinho aqui, ó. Vai repuxar, Edilene, vai repuxar. Porque vai começar a formar agora uma capa pra vestir a peça da caixa acoplada aí. Então, tem que ficar emborcadinho mesmo. Então, uma corrente. Eu pulo esse bloquinho e venho pra esse intervalo e faço um bloquinho de três pontos altos. Um, dois, e três. Por isso que eu dei a dica, se você quer maior, você precisa maior, é só você fazer mais quantidade de bloquinhos aqui, tá bom? Então, uma corrente, laço, pulo esse bloquinho e venho no próximo intervalinho, bloquinho de três pontos altos. Vamos fazer bloquinho agora por toda essa lateral com uma corrente de intervalo. Pulo esse bloquinho, venho aqui, ó. Aqui eu tenho do lado, eu tenho esse espacinho e tenho o meu leque já aqui. O que que eu faço? Um ponto alto. Dois. E pra não ficar feio o acabamento, eu venho nesse intervalinho do leque e faço o terceiro. Então, eu fiz aqui mais um bloquinho. Uma corrente, venho no próximo intervalinho. Bloquinho de três pontos altos. E sigo desta forma, gente. Uma corrente, bloquinho de três pontos altos. Ó, já deu uma curvatura aqui, faço o bloquinho, nos demais espaços. Chegando aqui no lequezinho, eu faço também, ó, um pontinho alto aqui no intervalo e os dois aqui no outro intervalo pra formar um bloquinho de três, assim como eu fiz nesse aqui, ó. E nos canto, ó, apenas bloquinho de três pontos altos. Eu vou adiantar essa parte, chegando aqui no cantinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, já chegando aqui no finalzinho, olha só, aqui, ó, na parte do leque, eu fiz exatamente igual eu fiz nesse outro leque. Eu fiz apenas um ponto alto aqui no intervalinho do leque e os outros dois eu fiz no outro intervalo, tá? Formando um bloquinho de três pontos altos, então. Uma correntinha aqui, cheguei no intervalinho do canto, eu faço apenas três pontos altos. Dois e três. Uma corrente, olha, agora eu viro e faço aqui no próximo intervalinho, já vai repuxar aqui também. Três pontos altos. Uma corrente e sigo, olha, já deu uma curvatura aqui também, que vai vestir a nossa peça, olha. Vou fazer meus bloquinhos aqui nos demais espaços, no canto eu faço apenas três pontos altos também, não é leque. E aqui nessa outra lateral, eu vou trabalhar exatamente como eu já trabalhei nessa lateral aqui, tá? É só olhar aqui e repetir na parte de cima. Eu vou adiantar, então, toda a minha volta e já venho finalizando aqui juntinho com vocês. Bom, gente, já adiantei aqui a minha peça, olha aqui como que já tá virando, né? Um chapéuzinho pra vestir a nossa peça. Bom, e chegando aqui, gente, olha, eu fiz meu último bloquinho, vou pular esse aqui, e aqui já é aquele intervalo do canto, onde nós estamos fazendo apenas três pontos altos. Eu já tenho que foi onde nós iniciamos, olha só. Nesses cantinhos, apenas três pontos altos. Então, o que que eu faço? Uma correntinha, já fiz, venho na terceira correntinha, onde iniciei, e faço um ponto baixíssimo. Bem no pezinho da terceira correntinha, puxo o fio, baixíssimo, tá? Fica repuxadinho aqui também, ó. Agora, eu vou fazer mais uma carreira exatamente igual a anterior, ou seja, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até esse intervalinho aqui. Então, eu venho no próximo ponto, um baixíssimo, e no próximo, um baixíssimo. Aqui no intervalinho, ponto baixíssimo também. Então, eu caminho até o intervalo, subo três correntes, altura de um ponto alto. Laço no mesmo intervalo, mais dois pontos altos. Ou seja, o meu primeiro bloquinho de três pontos altos. Uma corrente em todos os espaços. Agora, gente, olha, sempre bloquinho de três pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, bloquinho de três pontos altos. É bem fácil, tá? Não tem erro essa carreira aqui. É exatamente igual a anterior, certo? Então, eu vou adiantar a minha e já volto com vocês. Bom, gente, finalizei aqui, já dei toda a minha volta. Meu último bloquinho aqui, uma correntinha, que foi onde eu iniciei o primeiro bloquinho, tá, gente? Sempre, olha, na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Então, eu já fiz aqui duas carreirinhas de bloquinho. Eu vou fazer mais duas carreiras exatamente igual a esta anterior. Então, sempre, ó, caminhe com ponto baixíssimo até o intervalo. Baixíssimo. E dá início à próxima carreira. Subindo três correntes, altura de um pontinho alto. Laça, faz mais dois pontos. Completando o primeiro bloquinho. Uma corrente, próximo intervalo, bloquinho. Três pontos altos. Somente isto. Bloquinho de três pontos altos com uma corrente de intervalo, certo? Em todos os espacinhos, olha. Por mais duas carreiras. Vai fazer essa daqui e finaliza aqui na terceira. Caminha até aqui o intervalo e inicie a segunda. Eu vou fazer minhas duas carreirinhas e já volto aqui juntinho com vocês, tá? Gente, aqui já estou finalizando, olha, meu último bloquinho de três pontos altos. Dois e três. E já é minha segunda carreira, tá? Então, nós ficamos aqui no total de quatro carreiras de bloquinhos de três pontos altos, tá, gente? Olha, uma, duas, três, quatro. Caso você queira a sua peça aí com uma altura maior, aí você faz mais carreiras de bloquinho. Antes de iniciar aí o nosso desenho, que é igual a todo o nosso jogo de banheiro rústico aí, tá bom? Então, meu último bloquinho aqui concluído. Uma corrente, na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Bom, então, vamos lá. Carreira de pontos altos agora. Finalizei aqui, eu não caminho mais. Eu já subo três correntes, altura de um ponto alto. Laço o fio e vou sempre trabalhando, olha, ponto sobre ponto. Sobre os meus bloquinhos. E no intervalo de correntinha eu faço um ponto alto. Pra ficar bonitinho o acabamento, eu pego na correntinha, olha. E faço o meu pontinho alto. E ponto alto sobre ponto alto, por toda a volta agora. Caso você não queira pegar na correntinha, aqui no intervalo, você pode pegar aqui por dentro, normal, dessa forma, tá? Aí, eu tô pegando na correntinha pra ficar um acabamento mais bonitinho. Então, nessa carreira é só isso. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalo de correntinha, um ponto alto por toda a volta. Vai ficar uma carreirinha, olha, de pontos altos fechados, tá bom? Bom, pessoal, estou finalizando aqui, olha, meu último pontinho alto aqui no intervalo. Já dei a volta aqui em toda a minha peça, olha só, com pontinhos altos, tá? E agora, eu vou finalizar aqui, ó, na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Bom, gente, feito isso, então, agora nós vamos iniciar aqui o desenho do nosso trabalho. Nós vamos subir aqui de início cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laço o fio, pulo dois pontos de base no próximo, um pontinho alto. Duas correntes, pulo dois pontos de base, no próximo, um ponto alto. E vamos seguir dessa forma por toda a volta da nossa peça. Sempre com duas correntes, sempre pulando dois pontos de base e no próximo, um pontinho alto, até o final. Chegando aqui no finalzinho, olha, eu vim trazer uma dica muito importante pra vocês. Pra bater certinho aqui nossos grupinhos de dezesseis pontos altos, onde forma nosso desenho, a gente precisa ter aqui um total de quarenta e oito bloquinhos desse aqui. Então, eu parei aqui, ó, faltando um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze pontos altos pra chegar aqui no final. A partir daqui, faltando esses quinze pontos, eu começo a pular apenas um ponto pra dar certinho os meus quarenta e oito bloquinhos, tá? Portanto, eu faço duas correntes, repare que está faltando quinze pontos pra me chegar no final. Pulo apenas um pontinho, venho no próximo, um pontinho alto. Duas correntes, pulo apenas um ponto, no próximo, um pontinho alto, até chegar ali no final. Duas correntes, pulo um ponto, apenas um pontinho alto, certo? Somente aqui, ó, faltando esses quinze pontos que estamos fazendo esta adaptação, pulando apenas um pontinho. Duas correntes, pulo um ponto, um ponto alto. Duas correntes, pulo um ponto. Duas correntes, pulo um ponto, um ponto alto. E aqui no final, duas correntes, pulo um ponto, venho na terceira correntinha, olha, e finalizo com um ponto baixíssimo. Então, tem que dar aqui, ó, quarenta e oito bloquinhos, tá, gente? Agora, a gente vai começar a montar nossos bloquinhos. Vou subir aqui três correntinhas, altura de um ponto alto. No intervalo aqui de correntinha, eu faço sempre dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Vou fazendo assim até completar dezesseis pontos, já tenho quatro. Um, dois, três, quatro. No intervalo sempre dois, já tenho seis. E sempre ponto alto sobre ponto alto, olha, já tenho sete. No intervalo dois, já tenho nove. Ponto sobre ponto, já são dez pontos altos. No intervalo dois, já são doze. Ponto sobre ponto, treze pontos altos. No intervalo dois, então, quatorze e quinze. E ponto sobre ponto. Dezesseis pontos altos, certo? Grupinho com dezesseis pontos. Agora, eu faço duas correntinhas de intervalo, pulo esse intervalinho, venho sobre o ponto alto e faço um ponto alto. Já é o primeiro dos dezesseis. E repito o mesmo procedimento. No intervalo sempre dois. E ponto alto sobre ponto alto, até completar dezesseis pontos novamente. Aqui já estou com quinze, dois aqui no intervalo. E aqui ponto alto sobre ponto alto, dezesseis pontos. Já é meu segundo bloquinho com dezesseis pontos altos. Entre um bloquinho e outro, sempre duas correntes, pula o intervalinho, venho sobre o pontinho alto... E dar início ao próximo bloquinho com dezesseis pontos, tá? Por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu estou concluindo aqui meu último grupinho. Estou com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. No intervalo dois, quatorze e quinze. E ponto sobre ponto, dezesseis pontos altos. Meu último grupinho, duas correntes, pulo o intervalinho, venho aqui na terceira correntinha, ponto baixíssimo. Então, nós ficamos aqui, ó, com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito bloquinhos, tá? Com dezesseis pontos altos. Bom, continuando aqui a nossa próxima carreira agora, nós vamos dividir esse bloquinho em dois bloquinhos de sete pontos altos. Subo três correntes. Já conta aqui, ó, como meu primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. Aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Formando, né, o nosso desenho igual das outras peças. Sete pontos altos, duas correntes, pulo dois pontos de base e me restaram sete pontos altos a serem trabalhados. Aqui já tenho três, quatro, cinco, seis e sete. Certo? Então, eu dividi o meu bloquinho em dois de sete. Faço duas correntes de intervalo entre um bloquinho e outro, passo para o próximo bloquinho e faço o mesmo procedimento. O mesmo que eu fiz aqui. Sete pontos altos, duas correntes, pula dois pontos, sete pontos altos. Em todos os bloquinhos, tá? Bom, gente, aqui estou finalizando meu último bloquinho de sete pontos altos. Certo? Olha, dividi todos os meus bloquinhos em dois de sete pontos. Pulando dois pontos, duas correntes. Pra finalizar aqui, ó, duas correntes. Vem na terceira correntinha, lá onde iniciamos, ponto baixíssimo. Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer aqui, ó, em cada bloquinho de sete pontos, nós vamos fazer cinco pontos agora. Vamos subir três correntes, altura do primeiro ponto alto. No próximo, o segundo. Aqui, o terceiro. O quarto. E o quinto. Vamos deixar dois aqui sem trabalhar. Faço três correntes, venho no espacinho de duas correntes, prendo com ponto baixo. Três correntes, pulo dois pontos de base e faço o restante, que são cinco. Aqui já tenho quatro e cinco. Certo? Então, nós vamos repetir em todos os bloquinhos esse mesmo procedimento aqui, ó. Entre um bloquinho e outro, sempre duas correntes, passa para o próximo bloquinho e faz o mesmo procedimento. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco. Deixa dois sem trabalhar. Três correntes, vem no espaço de duas correntes, prende com ponto baixo, três correntes. Pula dois pontos e faça os cinco restantes. Aqui já tenho três, quatro e cinco. Certo? Entre um bloquinho e outro, sempre duas correntes e repete nos demais. Bom, gente, finalizando aqui meu último grupinho também, de cinco pontos, olha. Todos os bloquinhos ficaram dessa forma aqui. Duas correntes, sempre entre um bloquinho e outro, sempre duas correntes, tá? Sempre vem aqui, ó, pra finalizar na terceira correntinha também. Agora, nossa próxima carreira, nós vamos ter três pontos altos em cada bloquinho. Subo três correntes, altura do primeiro ponto, no próximo o segundo e no próximo o terceiro. Deixo dois pontos sem trabalhar também. Faço três correntes, venho na alça de três correntes da carreira anterior, prendo com ponto baixo. Três correntes, venho na próxima alça, prendo com ponto baixo. Três correntes, venho aqui no próximo bloquinho, ó, pulo dois e faço os três restantes. Dois e três. Então, todos os bloquinhos agora vão ficar dessa forma aqui. Gente, repete em todos os bloquinhos. Duas correntes, passa para o próximo bloquinho e faça o mesmo procedimento que acabamos de fazer aqui, tá? Em todos os bloquinhos. Bom, gente, finalizando aqui, mais uma carreira. Todos os bloquinhos ficaram dessa forma aqui, então. Duas correntes e finalizo na terceira com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos começar na próxima carreira, aumentar de novo aqui nossos pontos. Vamos voltar a ficar aqui agora, ó, com cinco pontos altos igual a esta carreira. Então, eu já subo três correntes, altura de um ponto alto. Trabalho ponto sobre ponto. Já tenho aqui três pontos altos. E no intervalo aqui de três correntes, eu faço dois pontos altos. Ficando um total de cinco pontos. Faço três correntes, venho na próxima alcinha aqui, ó, prendo com ponto baixo. Três correntes. Venho nesta alça e faço dois pontos altos. E agora, eu faço os três restantes, completando cinco. Um, dois e três. Com os dois que eu fiz aqui no intervalo de correntinha, eu fico com cinco. Dessa forma, tá, gente? Duas correntes e repete nos demais. Exatamente igual acabamos de fazer aqui, vai fazer em todos os bloquinhos. Bom, gente, finalizando aqui mais uma carreira, todos os meus bloquinhos ficaram assim, com cinco pontos altos. Três correntinhas, ponto baixo. Três correntes, cinco pontos altos. Duas correntes, venho na terceira, ponto baixíssimo. Agora, a próxima carreira, nossos bloquinhos vão voltar a ficar com sete pontos altos. Subo três correntes, altura de um ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto. Aqui já tenho quatro, cinco. E aqui no intervalo de correntinha, eu faço dois. Então, ficando com um total de sete pontos. Agora, ao invés de três correntes, eu faço apenas duas. Uma, duas, laço, venho na próxima alça, dois pontos altos e ponto sobre ponto. Finalizando aqui, ó, ficando com sete pontos altos também, certo? Igual a nossa segunda carreirinha aqui, ó, duas correntinhas de intervalo agora, tá, gente? E entre um bloquinho e outro, duas correntes, passa para o próximo bloquinho e repete o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui meu último bloquinho de sete pontos, dessa forma, duas correntes e finalizo na terceira correntinha. Bom, finalizado aqui, agora nós vamos fazer aquela carreira somente com pontos altos. Voltando a ficar com dezesseis pontos, igual a nossa primeira carreirinha aqui. Então, eu subo três correntes e vou trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Trabalhei aqui ponto sobre ponto, ficando com sete pontos. Tem aqui o intervalo de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Então, já tenho um total de nove. E agora, os sete pontos restantes aqui, eu faço ponto sobre ponto. Então, já tenho dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze e dezesseis. Certo? Voltando a ficar, ó, com dezesseis pontos e fechando o nosso desenho. Duas correntes, passa para o próximo bloquinho e repete o mesmo procedimento. Ponto sobre ponto, dois no intervalo e ponto sobre ponto. Por toda a volta. Bom, gente, finalizando aqui, então, minha carreira, todos os meus bloquinhos ficaram assim, com dezesseis pontos altos. Olha, fechou o nosso desenho. Meus últimos pontos aqui, duas correntes e ponto baixíssimo na terceira correntinha sempre, tá? Agora, a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó, de bloquinhos vazios. Não vai precisar fazer adaptação assim como fizemos aqui nesta carreira, tá, gente? Nós vamos subir, olha, cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçar o fio, pular dois pontos no próximo, um ponto alto. Duas correntes, pular dois pontos, um ponto alto no próximo e seguir assim por toda a volta. Duas correntes, sempre pulando dois pontos, ponto alto no seguinte. Ficando somente com bloquinhos vazio agora em toda a carreira. Duas correntes, pula dois pontos, um pontinho alto no próximo. Aqui, ó, esse intervalinho permanece sempre, tá? Duas correntes, já vem aqui para o próximo bloquinho, no primeiro ponto, um pontinho alto. E segue assim, com duas correntes, sempre pulando dois pontos, um ponto alto no seguinte. Bom, gente, finalizando aqui meu último bloquinho, duas correntes. Vem aqui onde eu subi cinco correntes, olha, eu vou na terceira. Uma, duas, três, deixando duas aqui pra fazer a vez do intervalo, ponto baixíssimo, certo? É uma dica, se você quiser essa parte aqui que veste a sua caixinha acoplada maior, é só você fazer mais um desenho deste aqui. Fez essa carreirinha aqui agora de bloquinhos vazio, agora você volta lá naquela carreira que tem 16 pontos, depois faz duas, divide em dois grupinhos de sete, depois de cinco, três. É só ir olhando e repetindo o desenho novamente, assim a sua peça vai ficar mais comprida aí, tá joia? Somente depois, finalize com esse acabamento que vamos fazer agora. Finalizou aqui, eu sobe três correntes, laço o fio, vem no intervalo e faz três pontos altos. Lembrando que se o seu ponto for mais soltinho, você pode fazer apenas dois pontos altos aqui, ao invés de três, tá? Pra pegar com ponto baixo, não pegamos nesse ponto aqui do lado, nós vamos pular esse espaço e vem no próximo ponto, olha, e prende com ponto baixo. E faz novamente, três correntes, vem no espaço, três pontos altos. Um, dois e três. Não prende com ponto baixo nesse ponto do lado, pula esse espacinho, vem sobre o ponto alto, ponto baixo. E segue repetindo por toda a volta. Bom, pessoal, já dei toda a volta aqui com o meu acabamento, fiz meu último bloquinho, vou pular esse espacinho. E vem aqui, ó, onde eu iniciei meu primeiro bloquinho, no mesmo ponto, e faço um ponto baixíssimo. Gente, agora pode cortar o fio e fazer aqui o arremate. Eu corto, dou um nozinho, e vou estar levando esse fiozinho, olha, com o auxílio de uma agulha mais fininha, aqui para o lado avesso da minha peça. Vou estar dividindo ele em duas partes. Ainda aqui do avesso, olha, eu passo por um fiozinho. E dou uns dois nozinhos. E esse excesso eu passo aqui por dentro, corto e dou um pinguinho de cola. Faço isso, gente, em todos os meus arremates, tá bom? É a cola pano da Círculo, olha, muito boa. Bom, gente, já fiz aqui todos os meus arremates, e assim eu finalizo mais uma videoaula aqui juntinho com vocês. Eu espero de coração que tenham gostado. Não esquece de deixar aí seu joinha, que é muito importante aqui para o crescimento e a divulgação do nosso canal, tá joia? Um grande beijo, gente, e até a próxima aula! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.